Fala aí galera, sejam bem-vindos, o Guixuda está na área, e aí pangaria, tem armas de nível laranja? Tem não, as munições das armas de fogo estão cheias, é mesmo pangariazão chatão, tchau. Agora eu vou jogar a quarta quest, de outro sobrevivente especial, que também teria que escoltá-lo e protegê-lo até um local seguro, no pesadelo. Galera, sobrevivente especial, ele fica em frente a essa entrada da torre do Brecken, ele estaria na frente ali, agachado, procurando por minhocas. Ele é um pescador, agora eu vou mostrar para vocês no mapa a localização dele. Está bem aqui ó, escudo branco, proteger. Lembrando galera, que esse escudo branco só irá aparecer para vocês, se vocês estiverem jogando sozinhos, ou sozinhas, isso porque essa quest, ela é individual. Se vocês iniciarem ela, e entrar algum jogador, alguma jogadora na parte de vocês, essa quest será cancelada na hora. Para que isso não aconteça, é só vocês pausarem o jogo, e acessarem onde está escrito a opções de seção, no canto inferior esquerdo da tela. Irá abrir essa janela, que é o atalho da rede de vocês, e vocês poderão deixar com a mesma configuração que está na minha tela. Dessas duas formas aqui, nenhum jogador ou nenhuma jogadora, entrará na partida de vocês, como humano, e aqui embaixo, nenhum jogador ou nenhuma jogadora, invadirá a partida de vocês, como predador noturno. Ou se vocês preferirem, a forma mais simples, vocês poderão vir aqui em visibilidade da partida, e deixem um jogador, que vocês ficarão offline. Agora eu vou me aproximar dele, sobre o evento especial, irá rolar o diálogo, bora ouvi-lo. Minhocas, lindas minhocas, vocês vão transformar meus anzóis no melhor ímã de peixe. Mas por que peixes comem minhocas? A natureza não proveu nenhuma apresentação natural entre a minhoca e o peixe. E o peixe ainda implora pelo banquete da terra, como o gatinho implora pelo atum, que sempre vai estar fora de alcance. É o homem que une o peixe ao gato. A minhoca e o peixe. Tal homem é o mar pós. Falando sozinho. E agora sim, vou me aproximar dele. Não, não. Vocês vão vir em minha pesca. Morram, morram, morram! Já morreu. Tá fazendo o que aqui fora? Cavando minhocas para pescar, é claro. O que mais você quer que eu faça? Quer uma lista? Não. Eu quero ir pescar. Eu sou Omar Boss. E se você me levar para o meu local de pesca secreto, eu vou te recompensar com algo que eu não tenho o menor interesse, mas você vai achar maravilhoso. De acordo? De acordo, Omar. Galera, o local que ele quer que eu o escolte e o proteja, é uma casa de pesca, que é para onde ele irá. E ele irá dar de recompensa um projeto de arma. E agora que acabou o diálogo, é só interagir com ele, ajudar o sobrevivente. De acordo. Vamos andando. Ótimo. Agora nós só precisamos pegar meu material de pesca. Primeiro, preciso da minha carretilha. É uma Tobunga Mark 12 Supercaster. Adivinha quanto eu paguei por isso. Meu, não me importo. Toma. Errado. 275 dólares. E o preço é 649. Era usada, mas ainda estava com um preço muito bom. Tomou-lhe um fora do quenio, Omar. Vocês já repararam, galera? Ai, coloquei o sangue no meio da tela. Que apareceu no lado direito. Proteger Omar. Embaixo. A barra de vitralidade dele. Isso, passa direto. Vou jogar com a arma leve, que é mais rápida para bater do que a arma pesada. Usei a camuflagem a topa. Esse aqui ele ia ser atacado. Vai lá. A lojinha ali, abandonada. Enquanto isso eu vou lutear aqui. É vazio. Tá, né? Vazio também. Que miséria. Dois lutes vazios. Aqui está. Tive que penhorar há alguns meses. Mas graças a essa epidemia, E o colapso das autoridades civis, Eu pude recuperar sem ter que pagar. Que sorte, não é? Anda logo, Omar. Ok. Agora preciso da minha vara. Você pesca? Não. Faz bem. Para a sua alma. E você pode comê-los. Minha vara é uma Cibin Fibra de Carbono Flex Master 2. Você não perguntou. Mas eu sei que está curioso. Eu vendi ela ao meu grande amigo, Rashan. Mas acho que ele é um tipo de monstro agora. Então, para que ele precisa dela? Parece que a epidemia está funcionando bem para você, Omar. Eu sou prático. Como o peixe no mar. Nada é tão ruim. Exceto os mosquitos. Bora. Omar. Eu não pesco, Omar. Eu só jogo. Ainda mais se for o Night Light. Eu não falei isso antes para poder não... Falar junto com ele. Vai. Passa aí, cara. NPC. Doido. Toma. No quem? Uma baleia. Onde ele está vindo uma baleia aqui? Está, né? Ele está achando que está no mar. Doidão. Vai. Bate aí, gruto. Isso. Toma na cabeça de mim. Ai. Estou cercado por monstros. Que delícia. Agora vou me camuflar. Que delícia. Aparece viragem. Já, já. Já veio, mano. Ali. Que isso? Eu biquei a viral. Ela é em pé. Biquei a cabeça dela. Ela está em pé. Ela não estava abaixo de mim, não. Mas tudo bem. Não vou reclamar nada. Vem cá, ô. Cadê ele? Ué? Hein? Bugou. Ele entrou no mapa. No chão. Atravessou o chão. Sei lá. Tá, né? Eu tenho mais de 300 iscas diferentes. E cada uma tem a sua própria história. Você gostaria de ouvi-las? Não. Está perdendo. Outro forte. Não. Ele escreveu o próprio nome idiota dela. Eu mato ele. Acabamos. Eu tenho tudo o que preciso. Me leve ao local da pesca, meu bom amigo. O peixe me chama. Ele está te chamando lá. Ô mar. Ô mar. Ô mar. Vai lá. Bora lá. Doidão. Boa. Vazia. Meu lugar secreto está cheio de zumbis. Não posso pescar com eles tentando me comer. Fica quietinho aí, paradinho aí, tá? Nem assim não. Também não. Opa. Representa a estamina. Ainda bem que a minha arma é cumprida. Acerta de longe. Não pedem-se mais o que preciso que você! Com a sua arma é cumprida. Não pedem-se mais o que eu preciso de você! Ai, tomam Um já foi Dois já foram, né? Três, na verdade, eram quatro, se não me engano Ué Ah, tá Vai, veja A árvore aí O coqueiro, sei lá Não deixa acima a árvore, né? Toma E agora sim, Omar Não mesmo Eu iria te pagar com o pescado Mas quando estivemos na loja de penhores Eu vi isso E pensei que talvez você preferisse Se você preferir peixes Deve esperar até que eu pegue alguns Aí, galera Recompensa, projeto Dá o fora daí Eu fico com isso Adeus E que o pescado Sempre esteja com você Sempre E aqui é a casinha de pesca Prontinho Opa, algas Algas submarinas Ah, tem que trocar a arma que eu gastei Que eu destruí, né? Melhor Deixa eu ficar aqui na água Pronto Veio aqui, veio Opa, outra algo aqui Vem Vem Toma Vem Vem no desespero mesmo Opa, apareceram mais algas Só porque eu fiquei de costa É isso mesmo? Não tinham essas algas Vou reclamar nada Vou pegar um airdrop Tá pra mim aqui E já tem outra viral Vindo atrás de mim Há quanto tempo que eu não pego um airdrop, né? E de brinde Um kit médico Lá venham Mais Essas pragas Agarra em cima, meu filho Oh, qual foi? Tem uma caixa branca de arma aqui Pra poder lute ela Tá bem aqui Que eu perdi o tempo com os virais, não Vai dar algo de bom Ah Faca Que eu perdi Não Ah 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 Vou voltar para a torre para poder vender a arma que eu destruí e essa faca que eu peguei. Ah, tem um kit médica nessa cabana aqui, ó. Essa casinha. Deu nesse armário. Ah, evento de quê? Salvar o sobrevivente ali? Salvar o sobrevivente ali? Chuta aí. Isso, destrói. Ué, a arma não ficou agarrada no cadáver dele? Dá, né? É mesmo? Não vou esperar você sair do armário, não. Eu tava me escondendo dos comedores de carne. Obrigado pela ajuda. Tchau. Não é ele saindo. Eu não ia esperar, não. Ele saiu do armário, é como ele sai? Como se estivesse pisando em ovos. Agora sim, tchau. Tchau. Essa cidade costuma fazer muito boa, sabia? Não vou entrar a gente com o intendente agora, não? Mais devagar, amigo. Senão eu vou entregar esse herdope e deixar pra entregar depois. Vindo essa faca. A copeste. E os itens valiosos. Só três. Negócio sim, pegar de volta a machadinha que eu tinha guardado antes. Pronto. Galera. Essa foi a quarta quest. É mesmo, pangaleazão, chatão. Me interrompa, não. Ó, educado. De outro sobrevente especial. Vou encerrar agora. E voltarei em breve. Na quinta e última quest. Até lá. E aí E aí